Música 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 A gente Eu to pegando coisa aqui pra nós Eu vou dividir contigo Entendeu, 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 de carro na rua lá Tô olhando aqui pra cara Tô atirando no teu L Então? Eu não tô ouvindo não. Eu tô. Daqui eu tô ouvindo. Some, some. Caiu, caiu. Não dispara aquela aqui na rua. Foge se tu quiser. Ah, morri. Porra, velho. Não deu a porra do helicóptero. Lembra pra caralho essa porra? Sobe com a porra dele pra cima. Explodiu o outro helicóptero. Agora deu. Agora não deu. Puta que pariu. Cuidado, eu acho que o cara tá atacando a granada. Eu acho. Eu não matei o cara não, velho. Não sei. Eu sentei o barulho com o cara, não apareceu o kill pra mim não. Escolhe o Lausventura e vem pra cá. Mas pula, cai antes. Ele não tá pegando o outro. Eu tô com o loot aqui. Ah, só falta eu pegar uma mochila. Vamos se piato aí. Vou pegar uma mochila e levar pra ele. Eu vou levar... Ah, mano. Eu acho que o cara que ficava aqui era o zumbi, velho. Era o bicho, né? Gente, mano. É, pô. Eu acho que era o zumbi, velho. Aí falou o cara aí, ó. Prrrr. E aqui embaixo apareceu um negócio de alguém que tinha morrido, achei que ele tinha matado o cara. Eu vou pegar mais granada. Pega sim, pô. Pega sim. Eu vou pegar que eu vou levar pra mim e pro Lorde. Pegar 20 e desce pra cada um, tá bom. Ô, Lorde, só te falar uma coisa. Como eu vou atacar granada, avisa. Granada. Sempre atirando pra frente, hein. E quando a gente não estiver correndo, por favor. Só pra deixar bem claro, né? Porque você sabe, né? Como é o grupo de ações táticas, já viu o cara correndo. Ele foi pra... Sentido... Tá virando lá, tá batendo o carro lá na frente, ó. Tu tá vendo ele? Tô vendo o carro mexendo, mas só um branco, tá ligado? A skin dele. Então, tem que tomar mais ou menos. Nós tamo dentro daquela garagem aqui. Dentro daquela garagem aqui, que tem tenda. Pega essa rua reta aí que tu vai ver. Tá vendo onde eu tô indo aqui? Tô. Tu vai passar aqui na rua, eu acho. Aqui na frente. Deixa eu ver um gordinho correndo e eu te aviso. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tu vai passar correndo ali na... A gente tá aqui, ó. Aqui embaixo, aqui embaixo. Desce, 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 desce. Volta pra trás, volta pra trás, rápido. Não sei o que você toma. Tem negro na rua. Ih, meu Deus do céu. O cara passou direto. Tá uma batidinha mesmo. Por que eu caio ainda, filho? Calma. Tá vindo aqui, certo? Então... Não, 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 não. Olha, se o cara cair, então ele leva, né? É, nem morto. O outro helicóptero foi... Ah, não, tá aqui, 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 tá aqui. Não, não caça helicóptero não, véi. Vem pegar loot. Vou pegar o pé, vou pegar, vou meter o pé, depois eu só desço aqui, pego vocês e morto. Então, eu vou pegar... Eu vou pegar mais munição. Deixa ele erguer bem altão, quando ele estiver alto. Ô, meu jeito. Vocês ficam um pouco longe dele? Vocês estão armados, vocês podem ir um pouco pra... Pra fora. Sabe plantar essa porcaria aí, né? Não, foi não. Vai ter IP só pegando comida aqui também, né? Vou ficar falando na IP e dele, lembrei de comida. Não, qualquer coisa eu... Pego, eu tô de paraquedas, eu ativo. Meti o pé a ponta. Dispara. Tá aí, onde é que nós vamos se encontrar daí? Vai pro lado mais pra esquerda, senhor. Eu vou procurar um lugar livre aí, que a gente vai encontrar aí. Tá, vamos aí, JTB. Vamos aí, JTB. Pera. Bora. Não vou ligar a JTB, não, se não confunde o zumbi com gente. Ué. Vamos, JTB. Tô alto pra caralho, se o nego vai tirar daqui é sacanagem, mano. Aqui, ó. Vem por aqui, JTB, ó. Mas aí é o pior lugar que tem por aí, viado. Vocês querem se encontrar onde? Tem uma rodovia aqui, grandona, só que eu acho que tem nego do meu. Bom, cai pra trás aqui, ó. Cai pra trás aqui. Espera a gente parar. E na hora que a gente parar, a gente fala pro servinho. Beleza. O águia tá aqui em cima, filho. O comandante Hamilton. O Hamilton. O Hamilton tá conversando com a gente. O Hamilton. O comandante Hamilton, pera minhas contas, comandante. Tu é o da T, não, vô. Pode falar. Pode falar. Corta pra mim. Tem uma base aqui. Aí. Corta pra 18, meu filho. Corta pra 18. Ai, caralho. Bateu o helicóptero e explodiu, velho. Não, não. Não, ela dropa no chão, ó. Vou pegar vocês na beirada aí, beleza? Aqui, Megan. Aqui, ó. Tá, eu tô indo. Anda, 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 anda. Eu tô descendo, só calma aí, que essa porra aqui é mais lenta que minha avó aqui. Pô, coitado da tua avó, mano. Ela não tem como pegar o batismo, não. Eu vou pegar um cap, um capacete aqui. Pô, uma coisa que eu não peguei foi uma CZ. Se eu não pegar combustível também, não, porque essa porra tá com que você combustível. Puta, que pariu, sou o gordo, filha da mãe. Foi, foi toda. Aí, a gente sai das tendas, o cara vai me perguntar. Você trouxe ele. Mas tem um gal... Ah, não. Pega um colete pra ele que eu esqueci de pegar. Aqui, ó. Só ele descendo essa porra desse helicóptero que ele tá vindo. Esse é o H5. Acho que é aqui, eu acho. Tem nego aqui, tem nego aqui. Ah, é, porra. Tem nego aqui, não é o cacete. Vai na casa ali, na casa ali, a minha... Ah, não, é zumbi, né? Ó, eu tô com dois galãs. Só nós achando. Ó, ó, ó. Tiro, é tiro, ó. Óbvio, caramba. É eu matando, tentando matar o zumbi aqui, mas eu tô vesgando, bonito. É, mas vocês não vão subir não, véi? Não, porra, você tem que pegar loot, leva ele pra casinha ali, ó. Eu já tô com loot pra ele, sai do L. Sai do L, ô carniça. Se não, não vai dar pra... Logo aqui? Sai, porra, é, olha. O caralho, zumbi faz barulho tudo, caralho, véi. Ah, mas que merda, cara. Como é que você vai pra cima de negócio? Sai daí, sai daí, sai daí, Lorde. Aí, entrei. É só vocês virem. Tá com um de gasolina. Pois é, não tinha que entrar nele agora, não. Onde é que tem um posto aqui perto? Ah, não sei. Puta que pariu, cara. Ela vai ter que voltar nas tendas, será? Que que é esse daqui correndo, o zumbi? Não apareceu. Não apareceu ou não. Eu tô com teu loot aqui, gordo. Beleza, pavô, pode jogar aqui. Pera aí. Só uma coisa que você não vai ter pra ele, véi. Mochila. Coloca tudo. Você? Ah, eu pensei em tudo, rapaz. Não tem como pegar, mas você vai sempre pegar um carniça. Porra que pariu. Caralho. Eu sei o que eu tô falando, carniça. Não, mas a M4 tá aqui, ó. Não, vamos procurar aqui. Vamos procurar uma mochila pra ele aqui. O passo de achar. O que é de ar? Achei uma mochila aqui, Paulvinho. Ela tem meio slot, meio. Pega os loot aí e pega dele. Corre aqui, ó. Nós tem uma militar aqui, 150 slots. Vem, vem, vem. Ah, onde é que você tá, porra? Que no início da rua. Onde é que a gente parou ali, cara? Vem, vem. Calma aí que eu tô indo lá pegar a mochila rapidinho. Pô, e agora, cara, não tem... Cadê, cadê? Gastão. Você não se sentiu... Ai, caralho. Bora, porra. Sai daí. Dá cobertura rapidinho. Sai, sai, sai. Porra, você tava caralho, cara. Tá foda. Não dá, eu só tirar um C, porra. Fico com medo. E mochila, você achou mochila aqui? Ah, é, porra. Tô vendo, olha só que par... Rápido, Lord. Vai sumir o... Corre, corre, corre. Deixa eu lá correr lá pelaquela porra. Vai, 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 vai. Janela da... Deixa eu dropar um capacete aqui pra ti. Mano, tem capacete colete aqui na frente também, se ele quiser, tá? É, ele que pega aqui. Eu drope, eu peguei todo. Quantos de munição tu tem? Deixa eu ver como é que eu tô pegando o capacete aqui. É, tenho 100. Tá bom ou não, tá? Tá, tá bom. Vamos lá. Depois nós pegamos mais, tem que ir lá pegar o... O bagulho. Vamos camperar, vamos camperar evento de Los Santos? Ou a campera de... Tá, não. Não, a gente dá pra camperar lá do prédio lá. Tem que ir pegar gasolina pro carro. O heli, pô. É, eu vou pegar onde agora? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É chato pra caralho, vai. Eu vou ali, vem. Vem comigo. Eu vou ali pegar rapidinho. Mano, esse vídeo aqui vai ter parte 1 e parte 2, hein? E aí, galerinha do YouTube? Vai ter parte 1 e parte 2 dessa atrapalhada aqui no terrorzinho. Você vai ter mais uma cabeça. Ô zumbi, filha da p***. Que susto, seu arrombado do caralho. Vai dar surro na sua mãe. A mãe dele é morta, coitado, cara. Mano, vai lá, vai lá. Tô olhando aqui na rua, tá? Se eu puder fazer, eu vou fazer. Tá limpo. Peguei 2 tanques agora. Aí eu vou lembrar aqui, ó. Como é que fala o inglês, hein? Sector Pria. Sector Pria. Ô, pontinho em blanque da vida. O meu tio de 40 anos, viu? Que que é GTA isso daí? Mas não é normal, né? E eu não. E ele bem assim. Daí ele bem assim. Pô, é melhor que o GTA No... E eu, verdade. Mas é verdade mesmo, é bem melhor. Eu preferi esse daqui do que o GTA V. Ah, mano. Na moral, não sei. Eu gosto desse clima, mas... E aí... Tô não exagerando, né? O GTA V tem o privilégio de ser o GTA V. Eu não gosto de GTA V. Jotabê tá fazendo o que aqui, Jotabê? Uai. Estou aqui acompanhando o meu amigo aqui, né? E um monte de gente tem lá. Ô, zumbi, fica quieto. Vambora, galera. É hora do show, caralho. Vambora, entra aí, entra aí. Só o que me falta... Só o que me falta esse helicóptero. Vai, 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 vai. Deu o G. Não deu o G, não, mano. Não deu o G. Não, não... Vai, subaca, subaca, subaca. Diz que o zumbi já tá arrebentando o trem. Caralho, caralho, de helicóptero aqui não sobe, velho. Vambora, vambora aí, tá, não. Quem tá pilotando essa merda? Sou teu boninho. Ah... Oh, vamos camperar num prédio. Vamos nesse prédio aqui de frente do evento mesmo, aqui, ó.